Maquelas, pessoal! Daqui é o vosso youtuber Manuel Pinto Priveniço! Estou de volta. Antes de tudo, eu quero começar este vídeo por mandar um forte shoutout para a Mob por terem feito uma música para mim! Por terem finalmente feito uma música para mim! Obrigado! Obrigado! Obrigado, mascota! Então sim, muitos pediram para eu falar sobre isto ao longo dos últimos tempos mas eu não o fiz por um simples motivo! Como fã da força suprema, eu já sabia! A minha veia favorita estava a vibrar! Todos os dias a minha veia favorita vibrava um rosto! No dia que a caveira saiu... O que eu fiz isto aqui? Faustino! Faustino! Como eu estava a dizer... A minha veia favorita vibrava todos os dias! No dia que a mixtape saiu, eu acordei de madrugada! Eu tive pesadelo! Eu não sabia o que é que se passava! Não sabia! Quando finalmente acordei de manhã para ir à universidade... Exato! 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 Foi isto! Foi isto! Eu cheguei à sala e a minha mãe disse... Filho, estou com mau pressentimento! Eu disse... Mamã... Eu também! Eu admiro muito! Eu admiro e sempre admirei muito a maneira como a força suprema trabalha! Eu não estou a falar só das músicas, nem do conteúdo! Não! Os meninos trabalham com estratégia! Não fazem nada! Nada! Atenção! Se tu és fã da força suprema e ainda não entendeste! Se tu és fã, tu já sabes isso! A força suprema não faz nada por acaso! Não faz nada por emoção! Por ilusão! Não! 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 É mentira! É mentira! Nós estamos aqui enquanto vocês estão todos distraídos a brincar! Esse ano saiu a prenda 2! A prenda 17 já está feita! E vocês não sabem de nada! A prenda 17 já está feita! Longo prazo! Ok? Longo prazo! Acompanhem! Acompanhem! Sobre o Projeto X! É assim! Eu sempre respeitei muito os calibrados! Olha! Os calibrados foram o meu primeiro contato com rap nacional! Eu cantava todos os sons! O negócio fechado! Imaginem um puto de 10 anos a cantar que é um gajo de gajas! Imaginem um puto de 10 anos a dizer a mãe! O limite é o chão! O melhor amigo do homem é o copo, não é o cão! Ok? Era eu! Isso! Isso! Era eu! Straight up! A minha infância! Foi nisto! E ver uma cena dessas a acontecer! Quando eu vi... Porque sim! Porque sim! Para mim o Projeto X foi a coisa certa a ser feita pelos motivos errados! Eles podiam ter feito bem e dizer não! Pô! Nós desempenhamos um grande papel no rap nacional! Não tem como dizerem que não! E não tem mesmo! Atenção! O Projeto X foi formado por rappers! Pô! Rappers que... É a base base do rap em Angola! Ok? Eles estragaram todo o legado deles! Todo o legado! Toda a história! Todos os títulos! Porque mano! Aqui mais ninguém está vivendo o passado! Nós temos a nova escola! Nós temos rappers! Nós temos TRX! Nós temos Mob! Nós temos Flava! Nós temos grandes jovens que estão a trabalhar mesmo com força! Atenção! Cada um está a trilhar o seu caminho! Eu vejo... Eu vejo rappers! E eu falo de rappers como os Flava por exemplo! Eu estudei no mesmo colégio que muitos dos Flava! Hoje os Flava estão lá em cima! Eu fico tipo... Pô! Eu vi essas bradas a começarem de baixo! A começarem com freestyles no pátio! E a situação do Projeto X! O que o Projeto X fez! Desculpem! Para mim é a minha opinião! Os meus vídeos refletem a minha opinião! Lamento! Lamento! Então uns que vão se identificar outros que não! E muito sinceramente eu já liguei o... Em relação a isso! Mas já! Mas já! O que o Projeto X fez! Eu mesmo! Muito pessoalmente! Eu corto! Eu afasto-me! Eu não tenho nada positivo a dizer sobre isso! Então eu não digo nada! A Força Suprema não sabe brincar! Não sabe brincar! A caveira! A Força Suprema não sabe brincar! A Força... E não fui só eu! Não fui só eu! Vamos só! É assim! Eu já ouvi Força Suprema há muitos anos! Eu já ouvi NGA e Projeto X! Mas há muitos anos! Ok! Eu já ouvi isso há muitos anos! Eles avisam! Quem avisa amigo é! Quem avisa amigo é! Não é assim! Primeiro passo tem de ouvir a Força Suprema! Para eles dizerem! Eles andam como se o passeio lhes pertencesse! Bife! 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 O Prodígio sempre disse! Bife comigo não é refeição! É tragédia! Ok! Ele sempre disse! Atenção que ele não estava a bifar ninguém! Ele estava a dar conselho! Ele estava a ajudar as pessoas a entender a magnitude! Não pode! Não dá para bater de frente com a Força Suprema! Eu não sei quem instalou isso! Mas desde que a caveira... Desde que a caveira... Desde que a Mixtape, Pepe, whatever, saiu! Isto acontece! Quando eu digo Força Suprema! O Projeto X não podia! O Projeto X não podia! O Projeto X! Qualquer rapper que quer ir contra a Força Suprema Tem de sartilhar com pelo menos 14 crucifixos! Bíblias! Uns quantos pastores na beca! Assim a dar oração! E pedir conselho lá nos Estados Unidos! A minha música favorita da caveira! A minha música favorita... É... Não... Não fala comigo! Não fala comigo! Não fala comigo! É muito som! Eu não fiz isto antes! Porque eu sabia! Eu só sabia! A minha veia favorita avisou! A minha mãe disse! Filho, estou com pressentimento! Eu disse! Mamã! Então sim! Então sim! Eu não tenho muito para falar sobre isso! A questão é que... É só essa a questão! Vocês viram! O problema é que... Eu como youtuber não tenho muito para dizer sobre isso! Porque... Todo mundo viu o que aconteceu! Eles lançaram o Tamadá na cara! Lançaram no álbum deles! E a união fez a força! Os meninos ficaram ofendidos! Os meninos decidiram... Que o inimigo agora era outro! Atiraram um pedaço de papel! A força suprema devolveu com bloco! E depois urna! Urna! Saco preto! Volkswagen! Não fala comigo! Não disse! One time! Cachupa! Comarca! Não era para ser assim! Não era para ser assim! Eu como youtuber não tenho muito conteúdo para falar! Porque o conteúdo está mais... Está explícito! Eles fizeram questão de pôr isso explicitamente! Está aqui! Tum! Está madá... Está madá na cara! Não estou nada! Está muxim, porra! Isso não é... Ah! Olá! Desculpa! Ainda não fui embora! Subscreve no canal! Põe like no vídeo! Vê algum dos meus outros vídeos! Caso ainda não tenhas visto! Partilha! Mostra assim ao público! Faça assim um toque de leve! Comenta aí o que tu achaste! A tua opinião! Qual que é uma assim de leve! Pá! Agora eu vou tirar...